Da apreensão, vamos falar o seguinte, primeira coisa, apreensão de bens, eu já falei pra vocês que eu vou falar sobre apreensão nos mínimos detalhes na aula, sem ser da semana que vem da outra, tá? Semana que vem a gente tem encontro da comunidade onde eu reúno o pessoal da comunidade pra gente poder debater casos, mas hoje a gente vai falar rapidamente sobre apreensão de bens, tá? O que é uma apreensão de bens? Quais bens podem ser aprendidos? São os instrumentos utilizados na execução do crime, tá? Tem o jargão dele aqui em latim, se você quiser os bens materiais havidos diretamente da prática do crime e os bens materiais de valor exclusivamente probatórios então a polícia, quando ela chega lá na cena do crime, ela pode fazer apreensão de alguns bens os instrumentos que foram utilizados na execução do crime, tá? Então uma arma que foi utilizada, um pedaço de pau uma tesoura, qualquer coisa que for utilizado ali, ele pode fazer tá liberado sim no YouTube, tá? No YouTube tá liberado lá, já tem 49 pessoas assistindo aqui só você chegar lá no YouTube, criminal na prática, o que você acha? Vou até conferir se tá público, mas tá sim tá sim, tá certinho lá, doutor Rogério, só chega lá. Bom, vamos continuar aqui então a polícia quando chega no local, ela pode aprender esses instrumentos. O que mais que ela pode aprender? Bens materiais havidos diretamente da prática do crime então vamos dar o exemplo de um furto que foi furtado um celular, ou de um roubo que foi feito um roubo de joias a polícia, ela pode fazer apreensão dessas joias que estão ali no local e o terceiro, a terceira coisa que a polícia pode fazer apreensão é dos bens materiais de valores exclusivamente probatórios então como a gente vê lá nos filmes, a pessoa pegando uma bituca de cigarro colocando dentro de um saquinho e selando ela pode pegar algumas coisas ali que tenha valores como de prova, tá? que tenha valores probatórios. Essa é a apreensão que acontece lá no local do crime claro, se tiver um mandado de busca e apreensão, se tiver um mandado que seja de um computador, por exemplo, pode ser apreendido tudo isso pode ser feito apreensão então vamos lá!